Bom dia galera do campo, bem vindo a mais um vídeo aí, bom dia para todo mundo peço aí que se não é inscrito aproveita e se inscreva-se, tá bom? inscreva-se no canal aí, compartilhe nosso vídeo e curta aí beleza? galera, mais uma chuvinha aqui no sertão, Barra do Mendes região da Chapada de Amantina, micro região de Irecê, na Bahia, tá? mais uma chuvinha para a gente aqui, aproveitando e plantando um capim plantando também uma caninha aqui e alimentando os carneirinhos ali, beleza? galera, recomendar para vocês dois canais aí pessoal, tem um rapaz aí chamado Tinga Tizil, o canal é Tinga Tizil ele mostra muita feira de animal aí em Alagoas, tá? é interessante para vocês aí, e outras cidades também, e outros estados também ele mostra, tá? você entra aí no canal dele e você vê o preço aí, para você ter ideia de base de venda você que é criador, e é interessante você acompanhar aí canal Tinga Tizil, se inscreve aí, Tinga Tizil e também o canal que eu faço parte do grupo aqui, tá ok? canal da criação e cia, nosso amigo Rivonaldo tá certo pessoal? é de cansação aqui na Bahia, tá bom? se inscreve no canal dele e vai acompanhando, um grande abraço para ele aí o canal da criação e cia, tá certo? se inscreve aí que você vai acompanhando as feiras aí da nossa região aqui da Bahia tá bom? para você ter ideia de preço e tudo mais aí, tá certo? galera, é... tá visitando o canal do Tinga Tizil e vi uma pergunta embaixo lá de um comentário de um inscrito no canal dele perguntando o que é pareia, né? e por que que o pessoal vendia muito animal em pareia, tá? aí deu a ideia aí de fazer alguns vídeos aí, ensinando alguns termos aí ensinando, tentando aprender junto com todo mundo aí, alguns termos que o pessoal utiliza no... na roça, né? no campo nós somos da roça, mas a gente é... procura se instruir não é porque a gente é no campo, que a gente é aquele matuto aquele matuto que não sabe de nada, não a gente se instrui, a gente estuda e tenta passar informação para os colegas aí seja informação da criação e também os termos que a gente utiliza aí o rapaz estava com a dúvida no que era pareia, tá? inclusive ele escreveu até errado, né? escreveu... é... passar... parar, parar, alguma coisa assim, não recorda direito o termo correto é parear, tá? certo? parear é colocar em pá é... emparelhar, colocar um lado do outro então quando o pessoal vende animal a pareia, né? costuma ser dois animais um do lado do outro o pá muitas vezes eles fazem isso para... para vender em atacado, né? se você vende um animal aí é... por exemplo, a 160 reais colocando dois animais iria para 320 aí o cara baixa para 300 então a pareia é 300 reais um só é 160 então... é... costuma ser para fechar um lote então parear é isso, tá? não é pareia, não é pareia pareia é colocar em pá é emparelhar é colocar do lado do outro inclusive no celular você faz isso quando você coloca no bluetooth aí, né? aparece a opção lá parear com o celular tal colocar do lado colocar junto entendeu? fazer um pá com o celular tal quando você vai transferir um arquivo via bluetooth aí tá certo? então é isso aí galera uma diquinha para vocês aí aproveitando e mostrando a chuva aí então outros termos que aparecer aí a gente vai vai estar aprendendo junto aí que a gente é matuto mas mas um matuto que procura se instruir procura se informar para ter a melhor a melhor lida no campo aí e é isso aí pessoal previsão de mais chuva aqui tá? a região aqui de Barra do Mendes micro região de Irecê Chapada Diamantina tudo verdinho aí e é isso aí galera vou encerrar o vídeo por aqui se inscreve no canal e se inscreva curta compartilhe nosso canal visite os colegas aí que eu falei o canal do Tinga Tizil o canal da Criação e Sia tá? tem um grupo do WhatsApp aí que a galera informa para a gente tudo direitinho aí tem o pessoal de Minas da Bahia Pernambuco de todo lugar do Brasil e o pessoal tá dentro do grupo aí então você pede pra participar aí o nosso colega Rivonaldo aí ele vai te passar você entra no grupo aí e tira as informações óbvio que sempre com educação né a gente tá no grupo é pra compartilhar ideias ninguém sabe mais do que ninguém e ninguém também né tem direito de ofender ninguém por causa de uma de discordar das suas ideias então sempre com educação pede pra participar do grupo aí e vamos seguir junto aí com as criações aqui vamos desenvolver aí nosso sertão nosso nordeste aí valeu grande abraço aí até o próximo vídeo fui Tchau 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 Tchau